Flexible Box Layout ou simplesmente Flexbox é uma maneira de implementar layouts flexíveis utilizando o CSS e essa flexibilidade permite que os itens se ajustem automaticamente à tela de acordo com a sua resolução. Quer ver isso na prática? Então bora para o vídeo de hoje! Fala Devs! Beleza? Eu sou o William Costa e sejam todos muito bem-vindos ao canal WDev. No último vídeo eu trouxe um conteúdo sobre CSS e Grid Layout, onde implementamos layouts organizando o nosso front em linhas e colunas. Se você ainda não assistiu esse vídeo, vou deixar o link aqui no card e também na descrição. E hoje galera, a gente vai falar sobre outro modelo de implementação de layouts em CSS, o Flexbox. Com o Flex, como o próprio nome já diz, a gente pode criar itens flexíveis no nosso front, onde eles vão se ajustar automaticamente à resolução ou ao espaço disponível para eles. E galera, a melhor forma da gente aprender é vendo na prática, então bora implementar! E antes da gente começar, eu quero convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever. Tem vídeo novo toda semana, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Galera, no vídeo de hoje vamos falar sobre Flexbox, a gente vai implementar esse tipo de layout com CSS. E para isso eu trouxe alguns arquivos aqui para nos ajudar nos exemplos. O que eu tenho aqui? Eu tenho um arquivo CSS, onde eu coloquei algumas classes e estilos de cores e fontes. Então aqui eu tenho apenas estilização de cores e fontes. Nenhum desses estilos interfere no Flex, beleza? É só para ajudar nos exemplos. Inclusive essas classes aqui de cores, a gente vai utilizar nos itens dos layouts aqui, para a gente ver eles se movimentando dentro do layout. Aqui eu tenho também um arquivo HTML, onde eu iniciei uma estrutura básica simples de HTML e incluí o arquivo CSS. Apenas isso no nosso projeto inicial aqui. A primeira coisa que a gente precisa aprender sobre Flex é o conceito do FlexContainer. O FlexContainer é o elemento principal do nosso layout, ele vai abrigar todos os itens dentro dele. E para a gente implementar o FlexContainer é muito simples. Então a gente já vai criar uma estrutura aqui dentro deste nosso HTML, beleza? Eu vou criar aqui um H1 apenas para organizar esse nosso exemplo, tá? Dentro desse H1 eu vou colocar a instrução de FlexContainer. Esse textinho aqui, apenas para organizar o nosso exemplo. Aqui abaixo eu vou criar uma div e vou colocar uma classe nela chamada FlexContainer. Não precisa ser exatamente FlexContainer, você pode colocar o nome que você quiser na classe. Beleza? Então aqui dentro dela eu vou criar algumas outras classes, algumas outras divs com as classes das cores. A class Red. Então aqui eu tenho a cor vermelha, número 1. Vou criar mais 3 aqui e vou colocar as outras cores. Blue, que vai ser o 2. Yellow, que vai ser o 3. E Green, que vai ser o número 4. Vamos ver isso aqui, como está no nosso layout aqui. Beleza? Então ele criou as 4 divs aqui, por padrão ele colocou uma div abaixo da outra. Ok? Mas ele ainda não é um FlexContainer, a gente não consegue organizar esse layout com Flex ainda. Beleza? Então para isso a gente vai aqui no nosso head e a gente vai criar uma classe, uma tag style. E vai definir essa classe nesse CSS. Beleza? Então aqui eu vou criar a classe FlexContainer. E para isso, para a gente definir esse elemento como FlexContainer é muito simples. A gente precisa apenas colocar DisplayFlex. Vamos ver? Pronto. Ele já criou o DisplayFlex para a gente aqui. Então neste momento ele já colocou esses dados para a gente. As divs já estão organizadas da maneira que o Flex tem por padrão. Qual que é a maneira que o Flex faz? O que ele organiza por padrão aqui? Ele tenta colocar todos os itens na mesma linha. Sempre isso. Então aqui ele diminuiu as divs para o tamanho necessário para exibir o conteúdo. E colocou todas na mesma linha. E é possível a gente mudar essa organização e colocar um item por linha? Ou seja, a gente vai ter uma coluna só e várias linhas no nosso projeto? Sim, é possível. E a gente vai usar isso com a propriedade FlexDirection. Então a gente vem aqui no nosso style, na nossa tag style. E a gente vai criar uma classe diferente para a gente definir o FlexDirection. Eu vou criar uma classe chamada Direction. E por padrão, o FlexContainer tem FlexDirectionRow. Ou seja, ele deixa todo mundo na mesma linha. E eu vou criar essa classe DirectionRow aqui. Apenas para deixar documentado. Então aqui eu defino FlexDirection como Row. Beleza? Eu posso aplicar essa classe nesse nosso container aqui. E ao atualizar ele fica do mesmo jeito. Porque ele já estava assim. Por padrão o Flex já tem isso. Aqui em cima eu vou colocar um H2 indicando que é FlexDirectionRow. Ok? Vamos ver aqui o nosso exemplo para ver se ficou bonitinho. Beleza? Colocou aqui este nosso exemplo. Vou duplicar esse cara aqui. Vou colocar um HR aqui. E a gente vai usar as outras formas, as outras direções do Flex. A próxima direção que a gente vai usar é o Column. Beleza? Então aqui a DirectionColumn. Aqui ele não fez nada diferente porque essa classe DirectionColumn não existe. E eu vou duplicar esse cara aqui. E vou trocar ele para DirectionColumn. Aqui dentro eu vou trocar para Column também. E vamos ver se vai alterar nosso layout aqui. Olha que interessante. Então ele já colocou aqui para a gente ele em colunas. Aqui ele tentou colocar todos os índices na mesma linha. E aqui ele colocou um item por linha. Então a gente mudou a direção do Flex aqui. E tem outras direções também para a gente usar aqui. Eu vou copiar novamente. Vou duplicar esse layout aqui. E vou trocar para FlexDirectionRowReverse. A gente consegue inverter o lado do nosso Flex. Então aqui eu vou colocar DirectionRowReverse. E aqui em cima eu vou duplicar esse cara aqui. Esse nosso DirectionColumn. Eu vou colocar DirectionColumnReverse. RowReverse. FlexDirection. Vou colocar RowReverse também. Vamos ver isso aqui no nosso layout. Olha que interessante. Então aqui estava 1, 2, 3 e 4. 3 nem está aparecendo direito aqui. E ficou 4, 3, 2 e 1. Ele já jogou os itens lá para a direita. Então ele inverteu totalmente o lado do nosso layout aqui. Então isso aqui já organizou os itens de outra forma. E é possível fazer isso com as colunas também? Sim. Então para as colunas a gente vai fazer mais direto aqui. Vou duplicar esse DirectionRowReverse aqui. Vou colocar DirectionColumnReverse. Aqui, ColumnReverse também. Vou duplicar esse último layout aqui nosso. FlexDirectionColumnReverse. E aqui, ColumnReverse. Olha que legal. Então ele implementou aqui. 4, 3, 2 e 1. Então as linhas também foram invertidas. Então aqui a gente teve um controle muito grande do nosso layout com poucas propriedades do Flex. E é muito comum que a gente precise que o layout quebre a linha automaticamente ao chegar aqui ao final da nossa tela. O Flex, por padrão, não vai fazer isso. Ele vai tentar ao máximo colocar os itens na mesma linha cabendo ou não. Então ele vai espremer todo mundo aqui para caber. Isso talvez não seja tão legal no layout do nosso site. Então a gente pode falar para o Flex assim. Cara, se não tiver espaço para exibir, pode quebrar a linha, fica tranquilo. Então o que a gente vai fazer? A gente vai usar a propriedade FlexWrap. Para isso eu vou criar um outro exemplo aqui. Então eu vou duplicar esse FlexBox aqui. Então vou criar um exemplo chamado FlexWrap. Apenas para dividir aqui os conteúdos para não ficar muita coisa na tela. Beleza? Então eu vou carregar aqui o FlexWrap. Beleza? Ele está com o mesmo conteúdo ainda. O que eu vou fazer? Eu vou apagar aqui alguns exemplos. Vou deixar só o primeiro exemplo aqui do FlexContainer. Beleza? Vou apagar essa classe aqui que eu não vou usar por enquanto. Então aqui a gente vai usar o FlexWrap. Beleza? As Directions aqui a gente não vai mexer. A gente vai usar o padrão do Flex mesmo, que é em linha. Então eu vou atualizar aqui. Já ficou o FlexWrap para a gente. E aqui está o FlexDirection ainda. O FlexWrap é muito simples da gente utilizar aqui, da gente aplicar no nosso projeto. Por padrão ele não vai quebrar a linha para a gente. Então o que a gente vai fazer? Eu vou aumentar essas divs aqui. Vou aumentar o tamanho delas. Para meio que forçar o Flex a alinhar esses itens, mesmo que o tamanho não seja o esperado. Para isso eu vou colocar aqui FlexContainer. Div. Ou seja, as divs que estiverem dentro do FlexContainer. Eu vou aplicar um tamanho aqui, nelas de 50%. Ou seja, 50% desse tamanho. Por padrão. Ele não respeitou. Por padrão o Flex não vai te respeitar. Eu coloquei aqui que era no mínimo 50%. Então no máximo caberiam duas divs aqui na linha. Mas o Flex ele tenta ao máximo colocar esses caras na mesma linha. Por padrão, o valor de FlexWrap em um container de Flex, ele é noWrap. Ou seja, ele não vai quebrar a linha. E ele vai tentar espremer o nosso conteúdo aqui. Ele não vai respeitar a gente. Então a gente pode falar para o Flex, cara, você precisa quebrar a linha. Primeiro, eu vou fazer igual eu fiz lá no Direction. Mesmo o valor padrão, eu vou criar uma classe aqui para definir. Apenas para ficar gravado nesse exemplo aqui. Beleza? Então eu vou definir aqui como noWrap. Que é o padrão. Ele vai definir como noWrap. Então aqui eu defino FlexWrap noWrap. Vou aplicar essa classe aqui nesse primeiro cara. E vou definir o título aqui como noWrap. Olha aqui, então ele continuou normal. Então ele continua não respeitando os 50% ali. Então o que eu vou fazer? Eu vou duplicar esse carinha aqui. Vou criar um HR aqui para separar. E aqui eu vou definir apenas como noWrap. Aqui a classe vai ser noWrap também. Beleza? Lembrando que essas classes não precisam ter esse nome aqui exatamente. É só para organizar os nossos exemplos. Aqui eu dupliquei noWrap e vou definir a classe como noWrap. FlexWrap. Rap. Muito simples. Vamos ver esse resultado agora. Olha que interessante. Agora ele passou a respeitar a gente. Então 50% ele pode exibir apenas duas divs aqui por linha. Se eu aumentasse esse valor aqui, sei lá, para 70%, ele não poderia exibir mais do que uma em uma linha. Então ele quebra aqui para a gente. Então isso daqui é muito legal no Flex. Beleza? Tem um outro valor que a gente pode passar para oWrap que é bem legal, que ele inverte esse cara. Que é oWrapReverse. Então aqui dentro,WrapReverse. Vamos duplicar esse exemplo aqui embaixo também. WrapReverse. E aqui WrapReverse. Beleza? Vou atualizar aqui para a gente ver. Olha que interessante. O 3 aqui ficou em cima. O 1 ficou embaixo. O 4 ficou em cima. E o 2 ficou embaixo. Então ele inverteu para a gente as linhas ali para a gente. Ele inverteu as quebras de linhas para a gente. O que estava no final ficou no começo. E o que estava no começo ficou no final. E outra coisa muito legal do Flex é que é possível criar tamanhos dinâmicos para os nossos itens do layout. Da mesma forma que lá no grid a gente consegue usar as frações de espaço. Aqui no Flex a gente consegue usar algo muito parecido. E para isso a gente usa a propriedade Flex. Beleza? Então vamos duplicar esse arquivo do FlexWrap aqui. E eu vou definir ele como Flex apenas. Que é a propriedade que a gente vai usar. Beleza? Eu vou remover esses dados aqui. Essas classes aqui de baixo. Beleza? Que a gente não vai usar por enquanto. Aqui eu vou remover os exemplos. Vou deixar o hr que a gente vai precisar. Vou remover esses exemplos de baixo aqui. E vou definir aqui como Flex. Vou chamar aqui no navegador o arquivo Flex apenas. Então ele já deixou aqui para a gente. Aqui eu vou deixar esse título aqui como Flex mesmo. Flex nos dois aqui. Porque a gente vai usar essa propriedade específica para trabalhar com ele. E aqui no nosso style a gente precisa passar qual que é esse tamanho de cada item. E dessa vez a gente não coloca dentro do container. A gente vai colocar dentro de cada item. Ah, sobrou a classe no wrap aqui. Vou apagar. Então a gente coloca dentro de cada item. Como que a gente vai fazer isso? Para isso eu vou criar uma classe para a cor vermelha aqui. Red. E vou passar para ela o tamanho Flex1. Ok? Aqui a gente define o tamanho dinâmico deste item dentro do layout. Vamos colocar aqui. Opa. Errado. Vou duplicar aqui e vou criar uma para cada cor. Beleza? Então uma por blue. Yellow. E green. Beleza? Então Flex1, 1, 1, 1. Vamos ver o que isso aqui fez. Olha que legal. Ele definiu aqui como uma fração deste espaço aqui. E se eu aumentar este número aqui? O que acontece? Vou colocar blue com dois. Olha que legal. Blue ficou maior. O azul ficou maior. Então este cara aqui está ocupando duas vezes mais espaço que este cara que está ocupando apenas uma posição. Da mesma forma que se eu aumentar aqui para 3 e aqui para 4, os valores vão aumentar também. 1 é menor. 2 é duas vezes este cara. O 3 é três vezes este cara. E o 4 é quatro vezes este cara aqui. Então aqui a gente consegue organizar este nosso layout de várias formas utilizando este Flex. Outra coisa bem legal também é que ele não é aplicado apenas nas colunas aqui. Nosso DirectionRow aqui. Também a gente consegue colocar nas linhas quando ele fica com o DirectionColumn. Então o que a gente vai fazer? Aqui eu vou colocar aqui FlexRow. Ok? E vou duplicar este exemplo aqui e vou colocar o FlexColumn. Aqui. FlexColumn. Vamos ver. FlexContainer. Eu vou criar uma classe aqui chamada FlexDirectionColumn. Ok? Eu vou criar esta classe aqui em cima. Não vou mexer nesses tamanhos porque ele vai ficar igual. Eu vou criar aqui FlexDirectionColumn. E aqui eu vou colocar FlexDirectionColumn. Eu já tinha visto. Na hora que a gente atualiza, olha que interessante. Ficou tudo com o mesmo tamanho. Mesmo eu colocando os valores aqui diferentes. Por quê? Porque eu estou trabalhando aqui com o Rate, com a altura. E eu não tenho uma altura definida. Então ele definiu o máximo ali para exibir. O mínimo para exibir, na verdade, os itens aqui. Então se eu alterar aqui, eu vou colocar um Rate aqui de 300 pixels. Vamos ver esse resultado. Olha que legal. Agora a gente vê o resultado. Então a div número 4 aqui, ela é 4 vezes maior que a 1. A 3 é 3 vezes maior que 1. E 2, 2 vezes maior que 1. Eu posso alterar isso aqui também a qualquer momento. Eu posso falar que o Blue vai ter o mesmo tamanho que a primeira. Então ele já altera aqui, tanto na coluna quanto na linha. Isso daqui é muito legal. Então você já vê que o Flex te dá um poder muito grande sobre a organização do seu layout. E além de usar o Reverse lá das nossas Directions para trocar a ordem dos itens aqui dentro, a gente pode também definir uma ordem específica para cada item. Por exemplo, se eu quiser que o número 3 seja a primeira div aqui, e eu não quero alterar o HTML, eu não quero trocar a posição dela aqui. É possível com o Flex. A gente vai usar a propriedade Order. Beleza? Então para isso eu vou duplicar esse nosso exemplo de Flex aqui e vou criar o Order. Order.html. Beleza? Eu vou continuar com essas mesmas classes aqui dentro. Vou continuar com esse mesmo exemplo. A única coisa que eu vou trocar aqui vai ser para Order. Beleza? Então aqui eu vou continuar com FlexRow, FlexColor. Vamos carregar aqui no nosso navegador o Order. E aqui em cima a gente vai começar a aplicar a propriedade Order dentro dessas nossas classes das cores. Por exemplo, eu quero realmente que o 3 seja o primeiro item. Para isso o 3 é a cor amarela. Então eu venho aqui no Yellow e coloco Order 1. Ele vai para a primeira posição. Beleza? Eu quero que o 4 seja o segundo. Então eu venho aqui e coloco no 4. Order. 2. Eu quero que o Blue seja o terceiro. Order. 3. Eu quero que o Red seja o último. Order. 4. Vamos ver isso aqui. Olha que legal. Ele alterou para a gente a ordem e a gente não precisou mexer no nosso HTML. Se eu quiser voltar, eu posso voltar a qualquer momento. Vou colocar aqui que o nosso 4 vai ser realmente o 4. E que o 1 aqui vai ser o nosso 1. Vamos ver? Beleza? Percebam que aqui eu coloquei duas propriedades na mesma ordem aqui. Então ele usa a ordem do layout, da implementação aqui para organizar. Então se estiverem no mesmo lugar, ele vai colocar a ordem do layout aqui. Respeitando essa ordem que você colocou aqui dentro também. Tá? Então aqui eu tenho 2 para yellow aqui. Para ficar certinho, ele não vai mudar nada. Mas para ficar certinho para a gente. Então a propriedade de order te dá uma mobilidade muito grande no seu layout. Principalmente quando você tem itens responsivos. E que você precisa trocar de posição em diferentes resoluções. E para finalizar, eu não podia deixar de falar dos alinhamentos em Flex. Que realmente foram coisas muito sensacionais que o Flex trouxe para a gente no CSS. E que resolveu muitos problemas que a gente tinha antigamente. Beleza? Então para isso eu vou duplicar esse nosso order aqui. Vou duplicar ele e vou chamar de Align. Vou criar um arquivo novo aqui chamado Align. Beleza? Vou carregar esse Align no navegador. Por enquanto ele está com o mesmo layout do order. Beleza? Eu vou apagar aqui o que eu não preciso. Vou apagar essas classes aqui de cima. Vou deixar apenas o Flex container. E vou deixar apenas o primeiro exemplo. Beleza? Só vai ficar o primeiro exemplo. E aqui a gente vai definir como Align aqui no H1. Beleza? Vou atualizar aqui. Beleza? Então ele já aplicou aqui para a gente o layout. O layout inicial. Está ali com o Flex row. Já já a gente muda. O que a gente vai fazer? Aqui dentro do nosso Flex container. A gente vai colocar algumas propriedades diferentes. A gente vai definir um tamanho primeiro. Um tamanho aqui de altura. Vou definir como 300 pixels. Já vamos ver o resultado. Ele esticou para a gente aqui as divs. Beleza? Está tranquilo. Vou colocar aqui também Max Width. Para a gente definir como 500 pixels. Apenas para a gente organizar melhor o layout aqui. Ficar legal neste exemplo. Beleza? E aqui eu vou colocar uma cor de fundo também. Background Color. 4. 4, 4, 4. Vamos ver? Legal. Então a gente já sabe que a estrutura é essa daqui. O primeiro alinhamento que a gente vai fazer. A gente vai pegar essas colunas aqui. O Direction Row que já está aqui. E a gente vai alinhar essa linha. Com essas colunas. E aqui a gente vai trocar esse nome aqui. Desse H2 para Exemplo 1. Porque vão ser vários alinhamentos que a gente vai fazer. Então aqui Exemplo 1. Dentro da nossa classe aqui do DivContainer. A gente vai colocar Exemplo 1. Uma nova classe aqui também. Então aqui eu coloco Exemplo 1. Por quê? Porque a gente vai definir alguns valores. Alguns tamanhos específicos para esse exemplo. Que para o outro não pode funcionar. Pode não funcionar na verdade. Então aqui Exemplo 1. Eu vou colocar Div aqui dentro. Então a gente vai definir o tamanho dessas Divs aqui. A gente vai definir a largura aqui. Width como 70 pixels. E a altura como 70 pixels. Beleza? Vamos ver. Atualizou para a gente aqui então. Ele ficou legal. Ficou aqui num tamanho bacana para a gente. Só que ele está todo alinhado aqui à esquerda e acima. No ponto inicial. É possível a gente alinhar ele ao centro. Por exemplo. Aqui desse nosso grid. É possível. E essa é uma das coisas que o Flex trouxe para a gente. O alinhamento vertical ao centro. Sempre foi uma grande dor para o CSS. E o Flex resolveu isso de uma forma muito legal. Beleza? Então esse nosso Exemplo 1. Agora falando apenas do Container. E não mais das Divs que estão dentro dele. Dos itens. Então Exemplo 1. Aqui dentro dele. A gente vai começar a alinhar os itens. Para isso. A gente vai usar o Justify. Justify Content. É a primeira propriedade de alinhamento que a gente vai ver. O inicial dele é o Flex Start. É onde ele já está aqui. Na esquerda. Justify Content ele alinha na horizontal para a gente. Beleza? No eixo X. Porém ele é relativo. Esse eixo aí é relativo à direção que ele está. Beleza? Se eu trocar a Flex Direction para Column. Ele vai... O Justify Content vai virar o eixo Y. Beleza? Então sempre lembra. Justify Content está no mesmo eixo que a direção do Flex. Então aqui se eu alterar aqui para Flex End, por exemplo. Ele vai alinhar no eixo X. No final do meu Grid. Vamos ver? Ele foi para o final do Grid. Beleza. E se eu quiser centralizar? Justify Content. Center. Opa. Vamos só ver. Center. Beleza. Ele também tem espaços. A gente consegue colocar espaços entre estes itens. Para isso a gente pode usar o Space Around. O Space Around ele cria espaço entre os itens e também nas laterais. Porém o espaço aqui entre os itens ele é maior do que o espaço das laterais aqui. Beleza? Tem outro espaço também que é o Space Between. Between. Onde ele cria os espaços aqui entre os itens, mas nas laterais não. Então nas laterais eles ficam colados aqui. Então somente entre os itens. E tem um outro que é o Space Evening. Que ele cria o mesmo espaço, o mesmo tamanho de espaço entre as laterais também e entre os itens. Beleza? Para o nosso exemplo a gente quer centralizar. Então eu vou deixar Justify Center. Beleza? E como a gente faz para alinhar na vertical aqui. Este grande avanço que o Flex trouxe para a gente. A gente precisa usar a propriedade Align Items. Align Items. Beleza? E ela possui basicamente os mesmos valores da Justify Content. Então a gente pode usar Flex Start também. Que é exatamente onde ele está. Então no eixo Y aqui ele está colado aqui em cima. Beleza? Então Align Items Start. Beleza? Eu tenho o End também. Que ele vai colocar para a gente no final aqui. E a gente tem aqui também os espaços. Então Space Between. Ele cria aqui os espaços. A gente tem apenas uma linha. Não vai dar para ver. Space Around também não. A gente não consegue ver. A gente não consegue ver isso. Então a gente vai centralizar este item. E eu vou colocar aqui Align Items Center. Centralizado aqui. Então a gente fez o nosso primeiro exemplo. Aqui a gente centralizou tanto na vertical quanto na horizontal. ao centro. Beleza? De uma forma muito simples. Usando duas propriedades aqui. Beleza? Eu vou duplicar este exemplo 1. Vou colocar aqui como exemplo 2. Beleza? Vou trocar aqui para exemplo 2 também. Beleza? E aqui ele voltou para o nosso padrão aqui. Porque ele não tem mais tamanho. Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui exemplo 2. Div. Que vai ser o tamanho dos itens. As divs que estão dentro desse cara. Para isso o width vai ser de 200 pixels. E height de 100 pixels. Beleza? Para forçar ele a aumentar isso aqui e quebrar a linha. Beleza? Então para quebrar a linha a gente já aprendeu como faz. Então aqui no exemplo 2. A gente precisa colocar flex wrap. Wrap. Beleza? Então aqui a gente precisa colocar isso. Para ele quebrar a linha para a gente. Vocês podem perceber que ele ficou até com um espaço aqui já entre estes caras. Beleza? Então o que a gente vai fazer? A gente vai alinhar também este exemplo aqui que tem duas colunas e duas linhas. Também ao centro do grid. Para isso a gente vai chamar a propriedade justify content. Para centralizar esse cara. Beleza? Já vai centralizar na horizontal para a gente. A gente vai chamar também uma outra propriedade. Chamada align content. Por que o align content? Porque ele vai alinhar este conteúdo das linhas aqui. Quando a gente tem uma linha só o align intents já faz todo o trabalho para a gente. Mas quando a gente tem mais de uma linha a gente precisa usar o align content. Vamos ver isso aqui? Olha que legal. Já alinhou ao centro para a gente. Então esse align content ele possui outros valores. Lembra os espaços lá que a gente tentou usar no exemplo anterior? Então, space around. Opa! Space around. Espaços menores em cima e embaixo. E espaços maiores entre os itens. Space between. A gente vai colar esse cara em cima e embaixo. E no meio vai ter o espaço. Space evenly. O mesmo espaço entre os itens. E também nas laterais ou em cima e embaixo. Beleza? Então aqui a gente já centralizou este cara aqui também. Então, align intents center. Align content center. Beleza? Então aqui o exemplo 2 foi finalizado. E agora a gente vai colocar aqui o exemplo 3. Beleza? O exemplo 3. Este exemplo 3 ele vai continuar utilizando a base do exemplo 2 aqui. Porque a gente vai ter essa mesma estrutura. Qual que é a ideia deste exemplo 3 aqui? Eu quero alinhar. Eu quero trocar o alinhamento apenas de um dos itens deste meu layout do flex aqui. Eu quero que este número 4 aqui, que esta div 4, ela fique neste cantinho aqui. Enquanto as outras vão permanecer no mesmo alinhamento aqui. Então ele vai continuar centralizado. Só que este número 4 ele vai aparecer aqui no canto. O que a gente vai fazer? Eu vou continuar com o exemplo 2 aqui para deixar este alinhamento já. E eu vou criar uma nova classe aqui chamada exemplo 3. Beleza? Vou adicionar este exemplo 3 aqui também. Só que dentro deste exemplo 3, eu não vou aplicar no container esta informação. Eu vou aplicar no item. Então, exemplo 3. Qual item que eu quero? O 4 ele é o verde. Então, exemplo 3, green. Beleza? Eu vou aplicar nele. Primeiro eu vou definir um tamanho aqui para este nosso item. Então eu vou colocar a rect aqui, uma altura de 50 pixels. Vamos ver como vai ficar. Beleza? Ele ficou aqui acima. E para alinhar ele, para a gente colocar ele no lugar que a gente quiser verticalmente, a gente precisa usar o Align Self. Lá em cima a gente usou o Align Content e o Align Items. E aqui a gente usa o Align Self, que ele está alinhando ele mesmo. A gente pode usar Flex Start, que é onde ele está já, por padrão. A gente pode usar Flex End para ir para o final. A gente pode utilizar Center. Aqui também. E ele vai centralizar para a gente. O que eu quero é ele jogar para o final. Então eu vou usar o Flex End. Ele vai ficar no finalzinho para a gente aqui. Legal. Agora eu preciso jogar ele para esta lateral aqui. Se eu tentar alterar a largura dele, olha o que acontece. Ele também altera o outro item que está na mesma linha. Porque eles estão compartilhando o mesmo espaço do Flex aqui. E isso acabou acontecendo. Porque o Flex organizou isso ao centro. Todos os itens ao centro. Beleza, mas como que eu passo isso aqui para cá? Eu posso usar o Justify Selfie, por exemplo? Não. Isso não vai funcionar. O que a gente pode fazer aqui é trabalhar com as margens. Beleza? Então aqui a gente vai fazer uma propriedade Margin. Left. Da esquerda. De 150 pixels. Por quê? O meu item aqui tem 200 pixels já. De largura. E este cara tem 50 pixels. Logo, uma margem de 150 vai funcionar bem. E alinhou o nosso item aqui ao final do nosso layout Flex. Beleza? Galera, e com isso a gente fez toda a implementação. E passamos por todos os pontos mais importantes, né? Os pontos mais importantes da implementação de layouts usando o Flexbox. É isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, já sabe, né? Deixa o like no vídeo e compartilha com seus amigos. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Tem vídeo novo toda semana e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Se quer ficar por dentro de todas as novidades do canal, siga a gente nas redes sociais. Twitter, Facebook e Instagram. É tudo WDevOficial. E se ainda não assistiu os últimos vídeos do canal, vou deixar aqui do lado pra você assistir. Saíram conteúdos muito bacanas e você não pode perder. Por hoje é isso. Eu vou ficando por aqui. Então até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí